Em 2021, um vídeo viralizou, criando muita polêmica e dividindo opiniões. Trata-se de uma menina de mais ou menos dois anos rebolando na Times Square em Nova York, enquanto adultos a encorajavam, aplaudiam e filmavam o que, para eles, parecia ser algo inocente, engraçado e fofo ao mesmo tempo. Mas, enquanto muitos adultos viram isso como entretenimento, outros ficaram furiosos com que eles julgaram ser um abuso e a sexualização de uma criança. E isso está longe de ser um evento isolado. O TikTok parece ter conquistado as mentes e corações das gerações mais jovens. Não é à toa que uma pesquisa da Morning Consult confirma que 85% dos jovens sonham em ser influenciadores digitais. E não estamos falando do sonho de ser alguém como os caras do canal Vissócia, ou o Iberê do Manual do Mundo, ou o sonho de ficar famoso através de algum talento artístico ou esportivo. O sonho de muitos desses jovens é ficar famoso rapidamente, com um conteúdo que não requer nenhum grande esforço ou talento, e que pouco impacto tem no avanço da sociedade. Muito pelo contrário. Às vezes, até parece que estamos vivendo uma mistura distópica de Black Mirror com 1984. Mas, será que o TikTok está sendo perseguido por pessoas moralistas demais? Ou será que temos motivos para a preocupação? O que é essa tal de economia dos idiotas que o TikTok está criando? Será que o Brasil deveria fazer igual a Índia e banir o TikTok? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Pessoal, esse vídeo vai ter a participação do Thales, do canal Elementar. Depois, confiram o vídeo relacionado que o canal Elementar acabou de publicar, com a minha participação também. Ok, antes de listar os vários problemas do TikTok, vamos reconhecer que o app tem o seu lado bom. Há alguns conteúdos educativos que você pode digerir rapidamente. Não há nada de errado em si com o conteúdo engraçado também, o qual pode até te ajudar a aliviar o estresse. Sem contar que há muitos criadores de conteúdo educativo, que cresceram na TV ou no YouTube, e que agora também distribuem conteúdo no TikTok. No mundo ideal, o TikTok poderia ser apenas uma plataforma de vídeos curtos, os quais poderiam ser úteis em diferentes nichos, como educação, viagens, curiosidades, culinária, gatos, humor, enfim. Mas, convenhamos, pessoal, não é essa a norma da plataforma. Muito pelo contrário. Ao entrar no TikTok, a sensação que eu tenho é de ter aberto a tampa de um bueiro e mergulhado de cabeça num monte de... de conteúdo pouco enriquecedor, digamos. A norma no TikTok é se deparar com um conteúdo altamente emburrecedor, altamente viciante e altamente sexualizado, muitas vezes envolvendo adolescentes e crianças. Há uma longa lista de males encontrados no TikTok. Tão longa é essa lista que eu vou chamar aqui o Thales do canal Elementar para me ajudar a resumi-la. Desafios perigosos. De tempo em tempo aparece um desafio questionável, perigoso ou até ilegal, que é replicado e compartilhado por milhões de jovens pelo mundo. Já o desafio da comida na privada também deu o que falar em agosto de 2021. Nesse desafio, o usuário tinha que usar uma privada como recipiente para o preparo de refeições como milkshake, sorvete, entre outros. Num outro desafio ainda mais perigoso, usuários tentavam induzir alucinações tomando um medicamento chamado Benadryl, ou difenidramina, que é receitado para alergias. Em grandes quantidades, o medicamento pode ser fatal, o que infelizmente foi o caso para uma menina de 15 anos nos Estados Unidos. Roubar objetos no colégio, violar embalagens de alimentos em supermercados, tomar remédios sem prescrição de um médico, lixar os próprios dentes, enfim, a lista continua. Insensatez histórica. E como se não bastasse, muitos desses desafios envolvem insensatez histórica, como adolescentes fingindo serem vítimas do 11 de setembro ou do Holocausto, fazendo comentários e piadas sobre uma tragédia histórica que eles não compreendem. De fato, dois terços dos jovens americanos não sabem o que é Auschwitz e 22% não sabem o que foi o Holocausto. Ainda não há uma estatística para o Brasil, mas será que seria muito diferente por aqui? TikTok causa problemas cognitivos e psicológicos Lá no canal Elementar já falamos mais a fundo sobre os problemas cognitivos e psicológicos que o uso do TikTok pode causar, mas vale a pena citar aqui mais um estudo, como esse da Universidade de Curtin, na Austrália. Esse estudo mostra que a redução no tempo de atenção devido ao uso elevado de redes sociais pode acarretar em distúrbios psicológicos e baixo desempenho acadêmico. Conteúdo altamente sexualizado. E aqui me refiro a crianças e adolescentes sendo estimulados a consumir e produzir conteúdo com teor sexual. Meninas adolescentes são as que estão mais suscetíveis a produzir tal conteúdo, o qual é cada vez mais normalizado, para não dizer encorajado. E esse conteúdo não é consumido apenas por adolescentes, mas também por homens mais velhos e com intenções sinistras. O que nos leva ao próximo problema. Predação e aliciamento de menores. Como esperado, o aliciamento de menores é um problema na plataforma. Em resposta, o TikTok já removeu milhões de perfis que supostamente pertencem a menores de 13 anos. Mas isso não resolve o problema. Além de predadores sexuais, há também predadores que se aproveitam da inocência de crianças para induzi-las a cair em golpes. Mas, para você que é pai ou mãe, ver uma transação não autorizada em seu cartão de crédito, porque seu filho pré-adolescente caiu num golpe, pode ser a menor de suas preocupações, considerando os outros males que já mostramos e ainda vamos mostrar aqui nesse vídeo. Espionagem e guerra cultural? Houve muitos episódios na história em que pessoas em posição de poder usaram substâncias viciantes para deixar o povo mais manso e logo mais fácil de controlar. Sim, o imperador da Rússia, Ivan o Terrível, já utilizou a vodka para esse fim. Europeus fizeram o mesmo com os índios nas Américas, utilizando o álcool. Será que a China teria a intenção de usar o TikTok como uma droga digital altamente viciante e empurrecedora para enfraquecer o Ocidente e logo avançar seus planos de hegemonia global? Bem, eu não posso afirmar isso, mas há duas coisas que eu posso afirmar. 1. A China abertamente e publicamente afirma sua intenção de se tornar a maior potência do mundo. 2. As Forças Armadas Americanas proibiram seus servidores e seus familiares de usarem o TikTok, por considerá-lo uma ameaça cibernética. Essa proibição tem base na coleta de dados feita pelo TikTok. O aplicativo é propriedade da empresa chinesa, ByteDance, a qual é obrigada a compartilhar com o Partido Comunista Chinês dados coletados de seus usuários ao redor do mundo. Não é à toa que o TikTok já foi banido em países como Índia, Indonésia e Bangladesh. Em 2020, o presidente norte-americano, Donald Trump, tentou banir o aplicativo e em 2021, o presidente, Joe Biden, admitiu que o TikTok é uma questão de real preocupação. Enfim, a lista das mazelas do TikTok é enorme. Daria pra ficar horas falando disso e citando exemplos, mas vamos para o próximo ponto. A economia da idiocracia. O documentário, digo, filme, Idiocracia, mostrava um futuro distópico onde seres humanos ficavam cada vez mais burros com a ajuda da televisão. O documentário, digo, filme, foi feito em 2006, logo antes da chegada dos smartphones, aplicativos e serviços que tornaram a TV ainda mais obsoleta. Se tal comédia fosse produzida nos dias de hoje, é provável que sua visão distópica do futuro envolveria aplicativos como o TikTok e não programas de televisão como armas de emburrecimento em massa. Mas, como dizia o grande futurista Arthur Clarke, o futuro não é mais o que era. Entretanto, algo deve ficar claro aqui. De uma perspectiva de livre mercado ou até de uma perspectiva libertária, não há nada de errado em um adulto ou jovem desejar ganhar dinheiro fazendo dancinhas ou caretas no TikTok, já que trata-se de uma ação voluntária, tanto por parte dos produtores quanto dos consumidores ou telespectadores. De fato, há um mercado enorme de pessoas que querem consumir tal conteúdo voluntariamente, assim como empresas querendo anunciar para tais consumidores. Porém, isso acaba criando uma economia de imbecis, onde há pouco incentivo para o desenvolvimento de habilidades artísticas e profissionais que poderiam agregar um valor maior para a sociedade a longo prazo. Além do mais, há um relacionamento recíproco entre o aplicativo idiotizador e a pessoa idiotizada. A pessoa consome conteúdo emburrecedor, o que, consequentemente, danifica seu cérebro, reduz sua atenção e aumenta sua ansiedade. O que, consequentemente, faz com que a pessoa idiotizada não consiga mais consumir conteúdo que requer atenção e esforço cognitivo, sucumbindo à tentação de assistir mais videozinhos bobos que requerem zero atenção ou inteligência. E isso faz com que a pessoa fique ainda mais idiotizada e volte sempre à plataforma para consumir ainda mais conteúdo idiotizador, reforçando assim o ciclo da intelectofobia. Como dito no início, 85% dos jovens querem ser influencers, ainda mais em áreas que requerem pouco talento ou esforço criativo. Poderíamos até carinhosamente chamar isso de um nicho de imbecis, ou até mesmo uma economia de imbecis, onde pessoas produzem conteúdo superficial, às vezes altamente emburrecedor, os quais são distribuídos no formato que comprovadamente prejudica a nossa capacidade cognitiva. No entanto, para que esse nicho de imbecis seja sustentado, ele precisa também de pessoas inteligentes. Pense na tecnologia por trás do iPhone 13, pense na complexidade dos algoritmos das redes sociais, na sofisticação das câmeras e de toda a inteligência artificial envolvida na grande arte de fazer dancinhas no TikTok. De uma perspectiva mais ampla, esse nicho de idiotas só existe graças a um nicho de gênios que criaram essas maravilhas tecnológicas, que há pouco tempo seriam consideradas ficção científica. Tudo isso para que aquele adolescente que não sabe o que foi o holocausto e fruto da primeira geração onde os filhos têm um QI inferior ao dos pais, consiga fazer suas dancinhas e caretas que requerem zero inteligência e esforço artístico. Seria esse jovem o nosso futuro presidente? Bem, essa desigualdade intelectual não é nada novo na história ou pré-história da humanidade. Na página 57 do livro Sapiens, o autor Yuval Noah Harari explica que seres humanos pré-históricos precisavam de habilidades mentais sofisticadas para sobreviver como caçadores e coletores. No entanto, com o alvorecer da agricultura e industrialização, as pessoas puderam contar cada vez mais com a habilidade dos outros para sobreviver. E foi aí que chegaram os chamados nichos para ignorantes. Com a agricultura, industrialização e agora com a internet e automatização, muitos trabalhos tradicionais deixaram de existir, ao mesmo tempo que novas formas de trabalho foram criadas. E como vimos, no livre mercado, há uma enorme demanda por esse conteúdo típico do TikTok. Porém, mesmo considerando que a produção e consumo desses conteúdos são ações voluntárias dentro de um livre mercado, ainda fica a pergunta, isso vai ajudar a humanidade a evoluir? Ou será que vamos caminhar para um futuro distópico onde os idiotas vão dominar o mundo? Bem, por mais engraçado que seja o filme Idiocracia, um cenário distópico como esse é improvável pelo simples fato de que, por mais numerosos que os idiotas sejam, para prosperar, eles ainda precisam de pessoas inteligentes em setores chaves da sociedade. Pessoas inteligentes vão precisar criar e manter novas tecnologias incríveis para sustentar essa economia de idiotas. É provável que vejamos um crescimento na desigualdade intelectual e cognitiva entre os seres humanos, conforme algumas áreas demandam pessoas cada vez mais inteligentes, enquanto outras demandam pessoas cada vez menos inteligentes. No entanto, eu argumentaria que há um possível relacionamento recíproco entre os inteligentes e os idiotas, onde os inteligentes, através de suas descobertas e criações, acabam, sem querer ou não, pavimentando o caminho para o florescimento de mais idiotas. Esses idiotas, por sua vez, criam uma demanda por serviços e tecnologias que só pessoas inteligentes têm a capacidade de criar e manter. Eis o relacionamento recíproco recíproco da intelecto-imbecilidade humana. E isso até me lembra de algumas cenas do filme Wall-E, onde, apesar da tecnologia super avançada, ou por sua causa, os seres humanos haviam se tornado fisicamente e mentalmente inaptos sem ela. Parece incrível e assustador ao mesmo tempo o fato de que criamos uma economia onde várias pessoas podem ganhar dinheiro com dancinhas, caretas, idiotices e uma variedade infinita de conteúdo narcisista e fútil. Conteúdo esse que, além de requerer pouca inteligência para produzir e consumir, ainda deixa o consumidor mais burro no processo. E, novamente, não estou falando das poucas exceções de criadores que produzem conteúdo de valor. E falando nisso, você pode argumentar que você é exceção. Você vai utilizar o TikTok para fins produtivos ou para um entretenimento saudável nas horas vagas. Suas intenções são nobres, mas você parece estar subestimando o poder sedutor e viciante da plataforma. Tentar aprender algo útil no TikTok é igual a tentar ler um livro numa boate, rodeado de... distrações. Mas ok, talvez você não queira aprender nada no TikTok, mas apenas dar risadas com vídeos engraçados depois de um dia estressante no trabalho. É rapidinho, só cinco minutinhos. Novamente, você está subestimando o poder da rolagem infinita, do algoritmo com machine learning e da natureza da plataforma, que além de altamente sedutora e viciante, também reduz sua capacidade de prestar atenção. E caso não tenha ficado claro, eu não disse que o TikTok é um aplicativo para pessoas burras, mas sim que o aplicativo emburrece as pessoas. Pessoas inteligentes também podem ser impulsivas e cair no buraco negro do TikTok, de onde elas sairão com uma atenção muito mais fragmentada. Mais trágico ainda é o fato de que as promessas do TikTok podem seduzir criadores de conteúdo que teriam muito mais a oferecer ao mundo. De fato, muitos jovens estão deixando de lado a faculdade para se tornar influencers. O que não é errado em si. A não ser que você queira ser médico, acadêmico ou advogado, o estudo formal pode ser redundante e até dispensável nos dias de hoje. No entanto, considere os seguintes exemplos. Bill Gates e Steve Jobs largaram a faculdade para se dedicar a um negócio promissor. O youtuber norte-americano Nathaniel Drew deixou de fazer faculdade para viajar o mundo, aprender idiomas e investir num canal e negócio digital lucrativo que é apreciado por centenas de milhares de pessoas. Há muitos casos similares ao de Nathanael, mas agora, considere o exemplo da geração atual, onde os jovens sonham em ficar famosos com dancinhas, caretas, bobagens e conteúdos narcisistas, desafios sem noção, futilidades e inúmeras formas nocivas de emburrecimento em massa. Ok, mas o que fazer? Bem, ao contrário do cigarro e bebidas alcoólicas, o TikTok ainda não vem com um rótulo alertando sobre seus perigos e nem requer uma idade mínima para que seja consumido. É importante que você esteja ciente dos danos cognitivos e psicológicos que essa droga digital pode causar, não só aos mais velhos, mas principalmente aos mais jovens. Será que o governo deveria proibir o TikTok? Cuidado com aquilo que você deseja. Com todos esses fatos e estudos apresentados aqui, eu acabo sendo convencido de que, de fato, o mundo seria melhor sem o TikTok. No entanto, dar ao Estado o poder de banir um aplicativo é no mínimo perigoso, já que esse mesmo poder pode e já foi usado para fins mais sinistros, mascarados de boas intenções. Não seria melhor despertar consciência sobre os males do aplicativo e deixar a decisão nas mãos de cada indivíduo, família, empresa e instituição? E vale lembrar que os mais velhos sempre criticaram as novas gerações. O receio com novas tecnologias também é algo que existe há séculos. Porém, mesmo considerando esse viés, as evidências são claras. Não se trata de mais um clássico caso de tecnofobia ou birra de gente mais velha. Redes sociais têm, sim, o seu lado sombrio. Eu posso incluir aqui também o Twitter, Facebook, Instagram e até o próprio YouTube. No entanto, não podemos cair na falácia do falso equivalente e achar que todas as redes sociais são iguais no impacto social de seu lado sombrio. É claro que não. Mas não deveríamos focar demais no aplicativo em si, mas sim no conceito por trás do TikTok. Afinal, mesmo que o TikTok seja banido ou que você deixe de utilizá-lo voluntariamente, o fato é que outros aplicativos vão surgir explorando variações do mesmo conceito. Ou plataformas já existentes como o YouTube e Instagram podem evoluir ou regredir para fazer uso do mesmo conceito altamente viciante e emburrecedor. Em pleno alvorecer da economia da idiocracia, há, no entanto, uma oportunidade, explica Carl Newport, o autor do altamente recomendado livro Trabalho Focado. A boa notícia é que se você conseguir se blindar desses males da era moderna, você terá uma enorme vantagem competitiva num mercado onde o foco é uma habilidade cada vez mais rara, ao mesmo tempo que ela se torna uma habilidade cada vez mais valiosa. E pessoal, falando em foco, o que você mais precisa para se tornar um freelancer de sucesso e construir um portfólio irresistível para clientes e empresas? Descubra tudo isso e mais com meu curso Profissão Nômade. Saiba mais em profissão-nomade.com. como sugestão vou deixar aqui para vocês o vídeo complementar a esse e com a minha participação lá no canal Elementar. É só clicar e assistir. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí o próximo vídeo…